O Pernambuco é o frevo nascido das ruas quentes do nosso Recife. A Majestade se apresenta. Dia 9 de fevereiro é o dia que o pernambucano celebra o dia do frevo. Uma data tão importante para o povo recifense. Esse ano, infelizmente, vai ser completamente diferente. É um ano atípico. Por conta da Covid-19, a gente vai frevar dentro de casa. Frivando com o coração, frevando com os pés, agitando as emoções e levando para casa toda a alegria do carnaval pernambucano, do carnaval recifense. Dentro de casa, se cuidando para o ano que vem. Recife faz escola, Recife é referência. O frevo é educação e educação sem frevo não acontece. E é por isso mesmo que convidamos Zenaide Bezerra, uma mestre, um patrimônio vivo, para a nossa caminhada. Qual é a sua relação, a sua relação com a escola? A escola que a senhora fez dentro da sua casa, a escola que a senhora faz com seus alunos e a escola que a senhora também passou dando aula de dança? É, para mim foi uma... foi muito bom. Foi muito bom ter aqueles meninos, vamos dizer, na Mostardinha, em Olinda. Eu ensinava em quatro colégios na época e cada semana eu estava no, ou na mesma semana, com os meninos. Isso para mim, Henrique, esse é o vídeo. Teve uma época que alguns deles fez parte do meu grupo também. Com quem você aprendeu, por onde caminhava, enquanto ainda era criança? É, eu caminhava, eu nasci e me criei no bairro da Torre, com minha mãe e meu pai. Você teve um mestre? Tive um mestre, sim. O seu pai? Égílio Bezerra. Égílio Bezerra. Um homem bastante importante para o senador do frevo, de Pernambuco e do Brasil. Quais lembranças que você tem dele, ainda enquanto aluna? Como é que ele te ensinava, se tinha métodos? Vocês eram em casa, na rua? Em quais espaços ele te ensinava? O espaço onde meu pai ensinava a gente a dançar era na frente de casa. Tinha um espaço. Na tua juventude, assim, como era o frevo? Onde é que tu curtia o carnaval? Se tu curtia o carnaval, como é que tu via o frevo nessa juventude? Passando de aluna, agora é uma passista. Olha, depois de grande passista, eu comecei a fazer a apresentação. Chegava lá, descia, fazia a apresentação. Terminava, pra casa. Pronto. De aluna à professora, quando a senhora se viu nessa responsabilidade de passar o bastão, de ensinar o frevo, por exemplo? Por que eu não faço? Por quê? Porque eu era a vida mais velha e eu queria dar um presente a uma pessoa. Que mensagem a Zina de Bezerra tem para os alunos do ensino básico daqui do Recife? É, minha gente, o lema é dançar. Se movimentar, gostar. Porque se você não gosta, não adianta que não vai chegar lá. Eu fico muito contente, como todo mundo pode dançar frevo e dançar as outras danças. É só arranjar uma boa professora também, né? Então, Zinaide, hoje é 9 de fevereiro, a gente faz um convite para voltar à escola. Zinaide, a gente está agora indo para uma escola, onde tem alguns alunos, não muitos alunos, porque não pode aglomerar. E aí você vai se encontrar, pela primeira vez, depois da pandemia, tudinho, com essas pessoas. Qual é a tua emoção? A emoção é total. Porque eu gostava muito de fazer esse trabalho nas escolas. Se agora eu consigo fazer isso, se for falar para ver esses meninos, vai te mostrar muito bom. E aí você vai se encontrar. 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 E aí 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 E aí